Era uma vez, uma menina que amava dançar. Dançava no grupo de bailado do professor Carlos Fernandes, o primeiro grupo de bailado da Ilha da Madeira. Dançava em tantos falcos, desde o Teatro Municipal de Altas Ardias, ao Casino, entre outros. E quando dançava, sentia toda a alegria do mundo e toda a energia positiva. E deste modo, arranjava energia para poder ultrapassar os desafios da vida. Só que esta menina também amava ajudar o próximo. Ora, o seu pai, sendo médico, quando esta menina observava o pai, estava encantada quando o pai transformava a doença que dava lágrimas aos doentes em um sorriso maravilhoso quando eles finalmente voltavam a ter saúde. só que esta menina tomou-se uma adulta e aos seus 18 anos tinha que escolher aquilo que iria fazer para toda a sua vida. Esta menina, então, escolheu medicina. Desejou que era a melhor maneira de ajudar o próximo. Entrou em medicina. Só que a vida tem momentos muito maus. Depois de ter entrado no quarto do ano da faculdade, o seu pai ficou doente. e só que o seu pai ficou doente. Este foi o primeiro momento, não é negro e não é doloroso, desta menina adulta. E então, agora fui tão grande, que esta rapariga ficou doente e não é que sou. Foi perdendo a opção e perdendo equilíbrio. Esta menina sou eu. Então, logo eu fui submetida a exames. E nesses exames recicou-se que eu tenho uma doença, que é a doença muito rara, genética e grave, que é a neurofibromatose 2. A neurofibromatose 2 é uma doença rara, só feita uma em 44 mil pessoas em todo o mundo. Porque é uma doença genética, porque passa do baixo para filhos. Felizmente, eu fui o primeiro caso na minha família e não afetou a minha mãe nem os meus irmãos. E porquê que é grave? Esta doença dá temores em todo o corpo, nomeadamente ao nível cerebral, no nervo auditivo ou acústico ou destíbulo coclear. Ao afetar o nervo acústico, vai fazer então com caixa de perda do céu e perda de equilíbrio. Foi devastadora a morte do meu pai e fiquei realmente acertada. Só que o meu pai tinha dito para ter um dia que seria melhor a minha vida e que tornaria um bocadinho melhor do que o encontrar aqui no mundo. e assim estão tentando. Mas também, a minha mãe sempre foi um grande atoio, uma mulher fabulosa com imensa sabedoria emocional. e então agora nos afelciam unir-nos a tentar continuar a nossa vida e dar um olhar. Realmente, quando cheguei à parte em que disse que me especializar na mecina familiar, já eu tinha passado muito e nessa altura já estava sem perceber. Ora, estamos sempre sem perceber. Muita gente disse-me para desistir, mas a minha mãe disse-me, Filha, vai ao exame. Dá-lhe o melhor que tu podes. Se correr bem, ótimo. Se não correr bem, pelo menos sabes que deste o teu melhor e deste o meu próprio. E assim foi. Foi ao exame e graças a Deus, correu muito bem. E então, tornei-me a primeira médica 100% surda em Portugal. Então, ao conseguir este efecto, pensei que tinha que criar algo que realmente crescesse de esperança. Ora, na Escola dos Estudos, fui saber que os estudos não iam à consulta de mecina. Porquê? Porque tinham tido um médico com quem se entendeu muito bem. Mas esse médico entrou na reforma. E então, agora, não vão às consultas ditas normais. Porque os médicos não sabem a língua gestual para lhes explicar. Então, eles não entendem, nem os médicos entendem os estudos. Então, na altura, o que é que eu pensei? Criar uma consulta específica para o surdo. E assim foi. Tivemos a ideia que tornou-se realidade. Então, criei uma consulta pioneira do surdo. O que é que esta consulta realmente traz? Traz autonomia ao surdo, porque ele não precisa levar ninguém para poder explicar o que é que ele tem. E, portanto, é importante em sua trilha, cigarro e autonomia. Além disso, nesta consulta, por sendo sido familiar, consigo abordar, em meia parte das áreas, o que é dom. Desde a saúde infantil, à saúde do adulto, à saúde do idoso, à saúde materna, ao planeamento familiar. Então, assim, consigo adagir quase tudo. Também nesta consulta, tento criar um mundo onde haja realmente uma melhor e uma empatia entre a comunidade surdo e a comunidade em geral. Ou seja, siga um mundo em que todos se sentirem a melhor. Para isso, tenho tentado com que os surdos não desistam dos seus sonhos. Ou seja, que todos os seus meninos tenham a ter acesso no segundo ano e que querem que os surdos não desistam. Que saibam dos seus direitos e que saibam dos seus deveres. E, deste modo, tenho conseguido com que os surdos tenham maior e melhor qualidade de vida. Além disso, teria os surdos que me dissessem que penas é que gostariam que os explicassem, que eu que os explicassem, que não entendam tão bem. O que é que eu digo isso? Porque tenho certos sonhos de educação para a saúde em que eu tento explicar de uma forma simplista esses temas que os surdos têm de ouvir. Também têm corrido bem e têm feito com que haja um maior crescimento intelectual dos surdos em geral. Tudo a corrida, só que vira, continuam a mudar os seus pontapés, dolorosos. E, em 2014, a minha mãe ficou doente, só o céu. Foi uma dor tão absurda, que fiquei realmente doente. Tão doente que os colegas aqui em Portugal disseram que apenas poderiam dar cuidados. saber disso. Mas apareceu alguém. A minha mãe disse que deveria sentir alguém a dar a mão. Uma colega minha, de genética, entre nós, nos vai. E percebemos que em Manchester, Reino Unido, existe um centro sociologiado em neurofibromatose 2. E neste centro estão, em 2014, começaram a fazer uma cirurgia tioneira e essencial. Uma cirurgia com colocação de um implante auditivo do tronco cerebral. ou auditory rainstorm implant. Ora, este implante nos surdos com a minha patologia é essencial. Porquê? Os implantes cocleares são colocados no nervo auditivo. Ou seja, os implantes ditos normais são colocados num próprio nervo. Só que, nesta patologia neurofibromatose 2, o que acontece é que o nervo é remodelado. Porque é ali no nervo que está o tenor. Então, este implante é essencial porque não é no nervo, porque já não existe. Nasce na parte auditiva do cérebro, nos núcleos cocleares. Então, este é o auditory rainstorm implant. Esta parte que é colocada, segurada no pavilhão auricular. E esta parte é a que se coloca colada ao entanto auditivo. Ora, este abuso, porque depois se torna os estímulos auditivos em estímulos cerebrais. E permite com que a boca tenha realmente um grande presente da vida. Porque o alfabeto resulta em ouvir e essencial não é igual. A audição é normal, mas já é algo. E então, o que é que aconteceu? Fui também, outra vez, a primeira portuguesa a ter acesso a este implante. E assim criei um caninho, um túnel, para que outros estudos com esta patologia possam ouvir. Ainda não sabes a cirurgia em Portugal, mas estamos a fazer por isso. Tentando criar uma equipe de multidisciplinar. Então, com este implante continuais as minhas consultas. E agradeço a Deus que estas consultas têm sido uma maneira de ir encontrando muitas melhores de ajudar as pessoas com esta patologia. Conclusão, havia uma menina que amava dançar. Para além de não dançar, andava a ajudar o próximo. E quase que o seu sonho de ser médica, esse é o destruído e incivilitado. Mas não foi. Estou sorda e estou com muitos problemas de saúde. Desíduo à doença neurofibrológica aos dois. Mas, no entanto, deu a dota para o nosso médico. E deste modo, também, teve a oportunidade de tornar em ação as suas ideias. Como fazer a consulta psíquica para o surdo. Fazer de consultas onde a gente possa explicar ao surdo as coisas que não entende. Entre outras coisas. A senhora de te mostrar que, mesmo que o caminho seja negro, está-te a ver milagres. E está-te a tornar realidade muita coisa que nós queremos. Para isso, nunca desistir. Sente-a inserente. E tentar tornar um cantinho do mundo o melhor que a gente encontrou. Você não cresce apenas por anos. Você também cresce por anos. E são essas dificuldades que nós tornamos em oportunidades para vencer e concretizar todos os nossos sonhos. Não vamos desistir. E vamos, sim, tornar um cantinho da nossa vida melhor do que encontramos. Tchau.